Vamos embora, é isso aí, estamos em Monte Panorama, bem-vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turco. Aqui é a Seto Corsa Competizione, e como eu disse, estamos na montanha Panorama, no Monte Panorama, na Austrália, vamos embora. É, 10 minutos de corrida, e o que dizer, eu estou me apaixonando por esse simulador aqui, porque é o seguinte. Eu tinha uma dificuldade atroz, devagarzinho aqui, que a gente vai escalando o grid. Eu coloquei 95% de dificuldade, não é nada demais, não esperem grandes batalhas, mas enfim, eu tinha uma dificuldade atroz em achar uma configuração decente para ele. Eu só conseguia ter 60 quadros por segundo meio que travado, ainda que está caindo um pouquinho no começo da corrida, mas é aceitável. Eu, mas eu só conseguia ter 60 quadros por segundo meio que travado durante toda a corrida, se eu colocasse os gráficos muito baixos. A qualidade gráfica muito lá embaixo, inclusive sombras, que é o que eu acho mais prejudicial. Porque fica parecendo que os carros estão voando. Mas aí eu tentei fazer um negócio, que não tinha tentado antes, que é diminuir o percentual da resolução. Não é diminuir a resolução, é diminuir a resolução, mas é diminuir um percentual dela só. Na escala de resolução lá, eu coloquei 90%. E aí, meu amigo, está assim, está quase lisinho os 60 quadros por segundo. Numa das pistas mais pesadas do simulador. E agora está lindo, está bem legal. Eu toco os gráficos praticamente tudo no máximo. Eu coloquei algumas coisas no... Não, no máximo não, no alto, né? Porque tem o Epic aqui, mas o Epic é desnecessário, porque não tem muita, muita diferença, não. Eu coloquei algumas coisinhas no médio, só para... Para dar uma aliviada ali em algum ponto que fosse para pressionar um pouco mais os meus equipamentos aqui. E, de qualquer forma, está bonito agora, está bem bonito. Já é um simulador bonito, né? Mas eu acho ele extremamente pesado. Não entendo por que esse peso todo no hardware está na primeira volta. Acho que vai dar 5 voltas, cara. 10 minutinhos de corrida, mais ou menos 2 minutos cada volta. E assim, desde que eu consegui isso no final de semana, eu estou para gravar um vídeo desde então. Hoje é segunda-feira, 11 e tanto da noite. É, eu vou colocar esse vídeo provavelmente na quarta, porque eu vou gravar ele agora aqui, vou editar amanhã e aí na quarta eu coloco ele no canal. É, está difícil, está bem corrido para mim, mas enfim, a questão não é essa. Eu tinha, eu testei bastante ele no final de semana, eu joguei bastante no final de semana. E agora com essa qualidade aqui, está delicioso, cara. Está delicioso. O carro, a física está bem gostosa. Está muito, muito legal pilotar os carros aqui. O forced back está funcionando. Você sente a temperatura do pneu fazendo diferença, mas sem ser aquela coisa ignorante, estúpida do iRacing. Em que nas primeiras voltas você mal consegue fazer uma curva que o carro sai tanto de frente por conta do pneu frio que... Sei lá, parece que você está com um spoiler dianteiro quebrado ali. Enfim, cara, está gostoso, está muito legal. Eu quero tentar... Eu falo isso, mas eu quero tentar... Eu fico falando isso várias vezes, mas enfim. Espera aí. Essa parte da tecida aqui. Olha, é chatinha. Tem umas sombras que vão se formando muito na minha frente aqui. Eu quero tentar arrumar isso ainda. Mas o que eu quero tentar mesmo é fazer corridas online de maneira mais... Corretas com o simulador. Eu não sei ainda, não entendo como que funciona. Eu entro em algumas corridas aleatórias ali, mas eu acho que... Que o sistema dele é um pouco mais complexo que isso, que só corridas aleatórias. Aí, se for o caso, também até alguma competição... Não sei, algum campeonato brasileiro, algum campeonato no Brasil aqui... Que for ter de acerto com essa competição e... Opa! Ó, esse tipo de coisa é impossível no Air Racing, por exemplo. Essas correçõezinhas... Tem muitos vídeos no YouTube explicando como que no Air Racing é errado... Ser tão... Tão ignorante assim... E aqui é uma delícia de fazer. Aqui e em vários outros simuladores. Mas enfim... Eu quero... Ver se eu consigo fazer algumas competições online. Porque eu tenho vontade de correr online, mas eu não tenho muita vontade de correr online no Air Racing. O que é uma pena. Porque eu juro que eu queria gostar do Air Racing. Eu ia encher esse canal... Esse canal... De vídeos... Desse simulador. Porque é muito fácil correr online lá. Mas enfim... Opa! E a outra coisa, viu? A inteligência artificial tá muito legal, cara. Eu não sabia que eles estavam... Tão legal assim. Faz um tempinho já. Faz uns 2, 3 meses que eu não gravo vídeo com esse simulador aqui. Eu não tô com o meu contador de RPM. Porque esse contador é analógico. Eu devia ter ligado pelo menos o... O... O conta... O mostrador de marcha ali. Mas se for analógico, não faz sentido no carro de GT3. Então eu coloquei o painelzinho... No celular ali. Acho que tá bem posicionado. Vai dar uma imersão bem legal. Tá simulando um... Um painel da Motec. E a gente chega na... No topo da montanha e começa a descer. Essa sequência de S aqui... Pelo menos eu faço o seguinte. Você solta o carro, fecha o olho e fica virando pra lá e pra cá. Aí você meio que dá certo às vezes. Às vezes dá errado. Uma sequência de S em descida inacreditável. Fazer isso aqui em alta velocidade... Em alta velocidade, né? Em um carro de verdade. Deve ser uma das coisas mais malucas que tem. No celular. Mas enfim. Acho que a gente vai pra última volta agora. Eu não testei nada. Não coloquei nem... Não fiz nem um setup aqui. Eu tô com bastante gasolina até. Olha como que tá tremendo o volante, cara. Uh! É muito massa. E aí... O carro fica um pouquinho... Saindo de frente quando eu entro no vácuo. Bem legal. Vou passar esses aqui, essa volta. E aí a gente... Encerra a corrida. Mas com uma... Uma reaproximação do acerto para essa competição. Se vocês souberem de campeonatos... Que tá começando ou que vai começar em breve... Que tem uma galera legal... Fala pra mim aí que eu vou ver se eu consigo participar. Se não for em nenhum dia da semana que eu tenha... Que eu dê aula, por exemplo. Que mesmo com o Corong aí... Eu tenho me ocupado umas noites com essa questão. Então... Tenho vontade. Olha o Aston Martin. Os carros tão bonitos, né? Só carrão, cara. GT3 sempre tem... Tem grid bonito, né? Acho que é o grid mais bonito que tem. No mundo inteiro é o grid GT3. Porque tem variedade... Quantidade... E beleza. Tem várias marcas. Se você pegar um campeonato... Um campeonato global aí de GT3... Vão ter umas seis marcas, tranquilamente. Tem uma carambada de carro. Eu fará um palavrão, mas vou evitar. Então tem uma carambada de carro. Grid com 30 pilotos. 30 carros. E todos lindos. Impressionante. A gente vai chegando mais uma vez no topo. E começa o Deus nos acuda aqui na última volta. É... É isso aí. Então, assim, não esquece de deixar like, comentar e compartilhar também. Um videozico aqui bem rápido. Mas é uma delícia pilotar esse carro. Cara, vou fazer aqui. Vou tentar fazer alguma corridinha em SPA depois, eu acho. Não sei se eu gravo. Eu tenho que gravar o Fórmula 1 ainda. Faltam três etapas para gravar aquilo lá logo. Ó, ó que legal, cara. Eles vão fechando aqui. Um BM na frente. E é isso aí, senhores. Mais uma vez, obrigado pela audiência. A gente vai só levando a criança para casa agora aqui. Liquid Móvel. Última curva. Bom, muito bom. Sem errar dessa vez. Ah não, tem mais volta. Tem mais uma volta ainda. Ah não, estamos na parte da volta. Tá bom, temos mais uma voltinha. Eu contei cinco. Errei. Eu vi que não tinha... Não tinha aquelas fumacinhas que saem. Quando eu terminei na corrida. Essa parte... Essa primeira metade aqui eu acho mais difícil. Embora eu tenha brincado um pouquinho com a descida lá. Falando que fecha o olho e vai. Essa primeira metade eu acho um pouco mais chato. Não nesse começo necessariamente aqui. É tranquilo ainda. Até essa... Essas duas curvas para a esquerda aqui, ó. Essa primeira aqui. E a próxima. Agora, nessa sequência, eu tenho uma dificuldade um pouco maior. Porque eu tenho... A sensação de que eu acelero um pouco antes do que eu deveria. E eu tenho que meio que, ó... Dar uma corrigidinha. Aqui também. Dar uma corrigidinha. Um pouco corrigidinha no acelerador. Para o carro não bater no muro. E aqui eu acho que dá para ser... Bom, dá para ser muito mais rápido. Não há dúvidas quanto a isso. Mas é uma pista bem legal. E como toda pista com o muro do lado, não tem margem para erro. Ui! Nossa! Foi só falar que eu não errava muito na descida. O carro fica muito desequilibrado nessa parte aqui. O problema é esse. Então, quando você erra, o erro é quase fatal. Mas é isso aí, ó. Aqui é a Elton Senna. Aqui é Lewis Hamilton. Aqui é a Luisa Milton. Não tem erro, não. Corrida sensacional. Escalando o grid. Vamos passar por fora. Nossa Senhora. Agora, agora, agora... Ai, meu Deus. Vai doer, vai doer. Jesus! Ha, ha! Ai, é isso aí, senhoras. Corrida maravilhosa. Uh! Agora sim, ó. As fumacinhas. Só levando a criança para casa, na maciota. Não, 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 não! Ah, não, 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 não. Ah, não! Meu Deus! Ah, acabou. Acabou. Não tem mais vídeo nesse canal. Como que eu posso ser tão ruim assim, cara? Como pode? Não tem mais vídeo no canal. Acabou. Esquece. Não se inscreve, não dá like, não comenta nisso aqui. Ai, Deus do céu.